Há cada vez menos motivos para Chiquinho Conde celebrar em 2010. Com o título de campeão nacional em risco de passar para as mãos de Arthur Semedo e a sua liga musulmana, esta tarde o técnico locomotivo correu outro risco, desta vez o de morte, depois que o seu carro se embateu com esta viatura na avenida Joaquim Chissano, próximo do centro de saúde do Chipamanini. Saia do treino, ia para, ia ter com os meus jogadores para fazer sauna e quando de repente houve a viatura do outro lado despista-se e vem bater na minha de frente. Então, infelizmente os meus colegas saíram ilesos, eu infelizmente fui suturado com dois pontos e estou com imensas dores na cervical. Chiquinho Conde foi socorrido no centro de saúde local, onde teve uma sutura com dois pontos na cabeça. O motorista desta outra viatura, muito mais danificada, teve de ser levado ao Hospital Central do Maputo com ferimentos graves. Um ano horrível para o técnico locomotivo. O motorista da Shallowangi Conde éела. O que é isso?